O Atlético Cruzeiro derrotou o Juventus por 2 a 0 e chegou a 10 pontos na liderança do Campeonato de Futebol Society do setor Urias Magalhães. A quinta rodada da competição foi disputada no fim de semana e teve também a vitória do PCM sobre os jovens craques por 3 a 1. Resultado levou o time à segunda colocação com 9 pontos. A gráfica GRP está em terceiro lugar com 8 pontos depois da goleada de 6 a 0 sobre o Parma. Os outros resultados do fim de semana foram Prime Truck de 3 a 3 com explosão e BM Bebidas 4 a 1 no nacional. O Atlético Cruzeiro derrotou o Atlético Cruzeiro derrotou o Atlético Cruzeiro.